E rapaz, sabe que o Brasil não é para amadores, né? Isso aí já é uma coisa que todo brasileiro sabe muito bem. E a gente sabe que aqui existe um golpe atrás do outro. E galera, nos últimos anos surgiu aqui no Brasil um novo sistema monetário, né? Que é o PIX, né? Que é um sistema fantástico, né? Permite você fazer transferências instantâneas, sem custo nenhum. A pessoa só precisa ter um CPF, ou telefone, ou um e-mail para você poder usar. O PIX é fantástico. Mas é claro, né? A gente está falando de Brasil. Existem diversos golpes relacionados. Ao PIX. E aí o Nubank está alertando os seus clientes. Presta atenção. Nubank está alertando os seus clientes que não estão realizando nenhuma campanha de PIX de carnaval. E que isso é um golpe. Então, um novo golpe do PIX de carnaval, tá? Assim como aconteceu no Natal. Existe qualquer comemoração vagabundo fazendo golpe. Criminosos estão entrando em contato com as vítimas e oferecendo valores em dinheiro. Não é claro que é um golpe. Como modos operantes, os golpistas se passam pelo banco, enviam mensagens através do WhatsApp, pedindo para que a pessoa entre num link, respondam o questionário, e encaminha mensagens para os amigos. Em troca disso, os bandidos prometem uma transferência de até R$ 150 no PIX. O Nubank fala. Nubank forma que não está realizando nenhuma promoção de PIX de carnaval. Se você for impactado por essa mensagem, não clique em nenhum link. Nem compartilhe, nem forneça informações pessoais. Aí está aqui. Ao preencher o formulário enviado pelos golpistas, as pessoas acabam entregando informações pessoais importantes, como senha, conta, CPF, RG e outros dados. A modalidade desse golpe se chama engenharia social. Nesses casos, os criminosos induzem as vítimas ao erro ao se passarem por uma empresa de verdade, por exemplo. E aí o Nubank explicou, se você receber isso aí, o que você tem que fazer? Não clica em nenhum link. Óbvio, denuncie o contato no WhatsApp, denuncie para outros. Denuncie todo mundo, mas não clique em link, pelo amor de Deus. Eu acho, galera, que isso é importante. Eu acredito muito que todos vocês que estão vendo esse vídeo não cairiam nesse golpe, certo? A galera que conhece mais dos trâmites da internet, coisa e tal, e sabe que vem uma conta whatever no WhatsApp te mandar, clica no link aqui ou banco fake e tal, não é para clicar. Mas é importante a gente saber isso aí para você falar para os seus pais, para os seus tios, seus avós. A gente sabe que cada vez mais as pessoas têm que estar no meio tecnológico e muitas vezes não conhecem e podem ser pegados e prevenidos de tomar um golpe e é algo extremamente desagradável, que gera um estresse brutal. Então, assim, avise, sempre é bom falar para os seus pais e os seus avós que estão entrando nesse mundo, se você conhece alguém que está entrando nesse mundo, mas não conhece muito bem, porque é, sim, perigoso se você não está preparado para lidar com isso.